A Takaki ela tem uma lista branca nas costas né? Boa de criar ali. Você criava? Não criava. Você criava? Porque é um amor de pessoa para você criar. Quando ela vê gente de fora, ela levanta logo o troço, não vai lá não. Mas a gente, é bom de criar ali. Ela não joga de costas não, ela se enfreia assim, ela joga de frente. Agora que não erra não. Aí a minha irmã criava dentro de uma panela de barro, duas grandonas, não era. Aí nós abrimos, a casa era de Itaipa também, nós abrimos um buraco ali. Aí a noite passavam as duas pelo buraco e eu fazia a festa dela. Onde era de madrugada, elas vinham para casa. Elas voltavam? Foi criada desde novinha, foi? Desde novinha, desde pequenininha. Aí tinha um danado do menino que ia ver água no jumento velho de madrugada e encontrou as bichinhas no terreiro. No terreiro de casa, bem perto. Desceu do jumento, largou uma pedra numa bichinha e matou de preverso. A outra morreu de fome ali. E foi, não comeu mais. Não comeu mais de vida. O Tico, já que tu tá mentindo demais, vou te perguntar se tu te lembra de uma mentira. Tu te lembra quem era que se chamava Xolola? Era Cauã? Era. É, era um Cauã. Criava Cauã. Será uma Cauã. Eu criava uma Cauã por que era uma Xolola. Quando eu ia pro mato ali, ela me abatia as pertanas na... Ela tava lá nos pais. Chega Xolola! Ele sabe, ela sabe se nós. Ela vinha para... Tu perdes� tu que seja? É, era. Aí, meu filho, Xolola acompanhava eu. Eu tinha que matar de qualquer bichinho pra enganar a época. Não, ela não deixava o caçador. Meu pai limpando o mato, aí dava muito esse rato de espalha. Aí quando meu pai matava um rato de espalha, gritava. Chega seu Lula, ele com um chapãozinho velho de cor, só tinha roupa. Ela chegava, sentava na cabeça do meu pai. Aí tu sabe quem matou ela? Carrinho, o Felipe era caçador também. Ela chegou pedindo alguma coisa a ele para comer, porque pensava que era todo caçador. Ele puxou a vaqueta da extingada no pé do rito e comeu assado. Cholola levou fim, levou fim, levou fim. Com muitos anos eu infiri disso. Eu criei furão, criei caicará, criei gavião, criei Cholola, que era caoã. Eu criei macaco, criei todos os cegos. Nós criávamos um tamanduá dentro da rede. O povo de Campinas vieram e ficaram doidos por esse tamanduá. Pusaram três pontos no tempo que o dinheiro valia. E nós não demos de jeito nenhum, porque eram os amores da gente. Isso era quando vocês eram jovens? Era minha nossa. Nós era tudo de onça. 60 anos para trás. Mãe criava viado. Viado no pé da cama. Vela amarradinho para o povo não ver que estava ruim. Terminou matando. Essa região era muito favorável de caça, né? Antigamente. Daqui para lá para o lado dele. Foi por isso que meu pai foi para lá, porque lá era mata. Lá não existia casa não, era só mata. E era. Eu cheguei através de amigo de caçada, eu cheguei a pegar uma viadinha nova. Foi. Aí o pior é que eu matei a viada velha porque eu não tive a experiência do que que era. Sei. Nem sabia. Não, não sabia não. Mas matei. E foi. Matei. Aí depois que eu matei, no meio da troçada eu não vou nem dizer o significado, sabe? Para o que foi. Mas teve um nego velho colega da gente, disse para o outro, parecido, tudo através de sacanagem. Você chegou logo, Basti Vicente. Basti disse, não, não cheguei muito ligeiro no tiro, mas cheguei lá no bairro do Sergipe. Eu acho que tu não estava naquela caçada, ela não, não estava não. Não, gente, é que eu cheguei logo. Aí ele pegou no peito da velha quando puxou o rapaz, o leite açoitou. E foi, a bichinha estava dando manhã. Ah, vô. Vamos pegar o rastro dela para trás. Eu digo, não, não precisa nós pegar daqui, vamos pegar de lá. Hum. Aí quando chegamos lá, um foi por aqui, outro por lá e eu entrei mais Joel. Aí eu cheguei, aí eu vi o rastro. Eu disse, Joel, olha, isso é o rastro cabrito. Ele disse, que conversa rapaz, isso é um peba, não sei o que. Eu disse, rapaz, vamos olhar direito. Aí eu digo, rodeia por aí. Quando ela rodeou, eu não mudei poucos passos, estava em riba. Eu levei os dedos mesmo assim, ó, no pescoço, estava viadinho. Ela danou os pés e arrancou a tinta. Aí eu disse, chega Joel. Ele com um bisacão de cromo. Aí eu disse, chegava o bisaco, mas a bicha deu um pé, né? Deu. Aí eu coloquei dentro do bisaco. Aí chamamos os outros, parece que nós éramos bem novos. Descemos. Quando nós chegamos mais assim embaixo. Alguém nada disso, como pegamos aqui pelo fundo das caças. Diz, mostra que aqui não tem nenhum dos olhos de cobra. Aí eu apontei para Joel, né? Aí Joel foi e mostrou. Aí ele já deu a receita para Joel. E vai empregado do Dr. Evandro. Criava bode que nem a porra. Aí ele disse, estou a acostumar ela no leite das cabras, no peito das cabras, Joel. Criou e ficou um troço bonito. Pensasse que criou. Os peitos dela eram dessa largura, rapaz. Criou muito bonito. Eu tinha foto dela. Foi porque um cara roubou do meu bisaco aqui, que eles me deram. E foi, rapaz. Ficou muito bonito. Ficou. Era um troço... Pensa num troço gaúdo, um troço minuto. Nessas épocas de caçada de vocês, naquela época de juventude, vou agora salientar que nosso canal defende a natureza. A gente está falando de outra época, né? É, da criança. Vocês chegaram a encontrar onça? Não, eu não conheço. Daqui eu não conheço essa onça, não. Aqui não, mas lá fora eu encrontei. Lá fora em outra região? Na Bahia. Tu já trabalhaste na Bahia também? Passei um ano e dois meses. Lá eu não encrontei com elas bonitinhas para chegar a tirar nelas. Mas cheguei a ver doido. Se nós morávamos nesse lugar, minha mãe ia ver água na cacimba da Carnaúba. Um potinho na cabeça. Aí, ia amar os meninos de noite com facho. Ela ia de noite. Quando era no outro dia bem cedo, o rastro da onça passava em cima do rastro dele. Em 58, viu? Era na época de 58. Essa onça foi matada no Japi. No Japi, viu? Foi um bocadinho. O Japi é no Rio Grande do Norte, né? É, no Rio Grande do Norte. Ela tirou para lá e mataram ela. Mas o Japi já é Rio Grande, né? Já é Rio Grande. Mataram ela no Cazumbá, não foi, Tony? No Cazumbá. Se isso como foi que entrou nela no Cazumbá. Mas é como meu pai... Dica, eles chegaram a matar dois. Pois é. Aí eu não... Mas uma foi lá. Mas era pequenininha. Elia, eu já disse e já contei. Eles levaram essa onça num pau para a fazenda do Retiro nessa época. E foi? Eu não era nem nascido, viu? Aham. Aí meu irmão... Meu pai contava que tinha um jumento velho mago. Só o couro e o osso. Um jumento velho mago. Caducando. Caducando. Soltaram ele para ele morrer de fome lá no Tabulão. Aí os cabos com preguiça de levar a onça nas costas. A onça deu perto de 40. E ele dizia, deu 40 e poucos quilos. A molesta, o bicho era grande. É, 40 e não sei quantos quilos. Era mais de 40. Meu pai contava isso demais a noite. Aí... Tudo bebo já, puxando a cachaça da molesta. Tudo era norcego. Os bojos não eram bichos de gente. O pai morreu quase. Ah, meu Deus. Os homens bojos nessa época. Só resta os homens. Eu ainda vou visitar os homens bojos. Só resta os homens. E nós vamos criar vergonha na cara. E visitar nossos irmãos, nossos amigos. Que é o que nós ainda temos hoje. Que é o derradeiro. Aí, tipo. Foi pegar o burro velho, Elia. Foram atrás do burro rei, botaram cabeça. O burro rei cansado. Eu não sei. Elia. E botaram essa caiga no burro. Quando chegaram, botaram uma cangaia velha da granguena em riba desse burro velho. Que acharam lá por a fazenda. Que a fazenda... E quando acabaram, pegaram a onça. Botaram em riba da... Entre um pau da cangaia e outro. E amaram as mãos da onça por baixo do burro velho. Elia. Quando esse jumento rei precedeu dessa onça em riba dele. Meu pai disse que eram dois homens no cabresto, meu filho. Ficou novo. E o jumento rei cabresto da fera rodando. O homem da onça. A onça morreu. Levando para o rio de tudo. Sim. Aí, eles disseram. Um cava de chão. Vamos tirar essa onça de riba desse jumento. E que esse jumento vai se danar com onça com tudo aí. Vai dar trabalho nós torar esses cabrestos. Porque ele está doido. E é o melhor que nós fazemos. Tiraram a onça de cima. Tiraram a cangaia velha lá na beira da estrada. E o cabresto do jumento. E meu pai contava que diz que o jumento correu na vareda. Que não tem estrada. Na estradinha para trás. Ahn. 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 Que chão parará parará é assim, meu filho. Que aperrei esse povo de jumento. Não aperrei. Fala, mas ele sente. Ele entende. É o instinto. Ninguém se agrada não, meu filho. É. Bicho não se agrada da atada a onça, não. É, rapaz. Vocês têm muita vivência. É, Eli. Essa história que você perguntou aí, meu filho. Vocês têm muita experiência de vida. Gente, nunca ninguém viu o visagem. Eu não vou mentir. Eu nunca vi nada. Nunca vi isso. Não, meu filho. E eu caçava de noite e de dia sozinho. Tinha um cachorro arrebentando até a gota. O que tiver, sai do meio. Não via. E graças a Deus, meu filho. Eu só dizia, meu Deus, me ajuda. Eu pego um pré-ar, uma coisa para dar para a minha família que eu preciso muito, meu Deus. Isso era o que eu saia dizendo. Nunca vi nada, não. Graças a Deus, meu filho. Nenhum fachete tem medo de almas. Nenhum fachete. Não. Só um fachete. Nenhum tem medo de almas. Não, meu filho. São destemidos. Nós tínhamos que ter coragem para vencer ali. É verdade. Porque eu tinha, eu não vencia, meu filho. É. E meu pai ensinou, nós requeríamos a alma. E foi? Tu sabe? Sei. Pode dizer, não? Pode. Você diz assim. Ai, mas vem, você fala assim. Quem pode mais do que é Deus? Ela diz ninguém. Paz é dono. Que é? Paz é dono. São são pode. Debaixo dos poderes. Diz o que quer e fala se pode. Três vezes. Porque a alma não fala com ninguém. Mas se requerer ela, ela fala. Ela diz que é, né? É. Ela diz. Paz é dono. São são pode. Debaixo dos poderes de Deus. Diz o que quer e fala se pode. Nós somos filhos de um caçador velho, experiente. Ele dava as experiências para nós. Passar para vocês as experiências. A cobra indo para lá, a gente sabe para onde ela vai. E é? E ela vindo, a gente sabe. E é? A experiência não tem esse negocinho assim. As pedinhas. Olha, quando ela vai, ela vai levando para lá. E quando ela vem, vem levando para cá. Entendi, entendi. Você vai em cima. Entendi. Você sabe quando ela vai. Ela não tem. Quer dizer, isso era seu pai que ensinava você. Ele ensinava a nós. Ele ensinava a nós. Nós era caçador de preada e tudo. Mas nós enfiavamos a mão em buraco para ver. Não comodar as cobras. Vocês são muito saudáveis. E nosso irmão morreu por conta de uma... Foi, né? Morreu um dos irmãos, né? Por causa de um cava mole. E foi. Um cava mole e fraco. Essa aqui, quando ela me pegou no pé. Ela era quem ia pegada na minha mão. E foi. Eu ia mais ela. Ia por sono. E nós íamos para casa. Aí eu vi o véio Elia. Lá naquele meio do mundo aí. Uns quatro para rio plantando uma corra de batata. Um tá de zé galine que ela sabe. Eu sei. Eu me lembro daquele rei. Pois é. Mas ele ia. Quando eu vi o rei. Mas o que que eu vi? Só os quatro do rei plantando. E ela pegada na minha mão. Caminhando para casa. Isso era de dia? É. Nós nove horas do dia. Ou dez horas. Assim por aí. Aí Elia. Aí já saiu sangue. Aí já saiu sangue. Aí já saiu sangue. Aí já saiu sangue. Aí pronto. Eu não vi mais nada. Nada meu filho. Aí meu filho não vi mais nada não. Fui para casa. Cheguei em casa. Que era perto ainda. Porque ela me levou. Puxando eu. Puxando eu pela mão. Me levou meu filho. Ave Maria. É. Tem gente que não. O véio era amancebado. Meu filho. Diz com amancebado. Por isso que eu vou casa. Eu casei do rei. Eu vou casa. Porque o amancebado diz que. Mudei de prova não se dá certo. Eu não te lembra. É. Onde foi que aconteceu. Nós vinha nós dois. Eu não me lembro. Se foi um Arapuaca. O diabo que nós ia tirar. Nós caçávamos juntos. Eu tinha que levar. Eu tinha que levar desse cotinho. Não vi. Não me lembro. Ah não foi que aconteceu. Não. Mas tá vendo a faixa. Tô. Mas não me lembro. Não. Eu acho que tinha sido o diabo de um Arapuaca. Mas tinha que tirar. Vou tirar. Ali daquele barreirinho. Donsonibô. E pra frente. Só o gavião da machada. Pegou aqui. Ficou que nem a sangria. Donsonibô. Eu já tenho a cicladeza aqui. Tá vendo. Ainda tem. Aí o mundo acabou. Fez desse muito sangue na hora. É. O sangue cobriu. Aí desmaiasse. Aí pronto. Escureceu o mundo. Mas tu não te lembra daquilo não. Mas eu ainda. Hoje eu me lembro. Tem coisa que eu me lembro. Tem coisa que eu me lembro. Tem coisa que eu me lembro. Era no berço de uma seica criatura. É ali. Eu com uma machada. Não era bicho de gente não. Parece que era. Era. Colinho. Colinho. Sei lá. Daquela machada. Só o gavião. Pegou aqui. De hoje eu tenho assim. Era o jeito. Nós botar aqui. Aí pronto. O mundo escureceu. Meu pai foi ferroado. Treze veio. De cobra. Que foi? A derradeira quase que matou ele. Mas meu pai rezava de cobra. Aí ele rezava. Rezava. Era o doutor que tinha para rezar. Aí rezou eu. Nessa época o remédio era reza. Ele rezava com as pedras. Vai ver o cara está com o remédio amanhã. Agora eu nunca fui. Graças a Deus. Ele rezava com as três pedras de sá. E dava a gente para beber. Quando a gente bebia já via. Já sentiu o efeito. E tem uma. Não pode beber água não. Afendido de cobra não. É? É. Nem atire com um tiro. Ofender. Tomar água ou veneno espalha. Sabe que a banha de tésia não existe. É todo o remédio melhor. Para a mordida de cobra. É. É. A banha de tésia. Quem bem souber. Porque o tésio coma a cobra e não move. E o gato leva a ferroada da cobra mas não move. Também. Ele passa a mão olhando. Sim. É. Pode falar em gato tipo. É. Vários animais que a banha dele serve para remédio. Remédio do tésio. A banha do tésio. A banha do tésio. Camaleão. 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 O homem levando uma. Pronto. A zona dessa levou uma espetada que eu lhe contei aqui. Era um espeto muito valente. Num pau. Numa ponta de pau. Fiquei com a mão dormente e aleijou. E aleijou. Meu Deus. E arrochou uma banha de camaleão aqui. Põe o espetão. Está lá em casa para quem quiser ver. Saiu meu filho. Deus é tão bom. Banha de camaleão. Banha de camaleão. Estrepada. Meu filho. Ele vai ver. Catuca até botar para fora. E o. O. O leite do jardim em vapor. A gente pega uma lãzinha de agudão. Molha no leite. E bota em cima de qualquer. Puxa. Também. É. A banha do tésio. A banha do. Do camaleão. De traíra também. Banha de camaleão. Banha de traíra que serve para remédio parece. É. Eu tomei a banha de traíra. É a mais infelique. É a mais difícil que tem. Do cagado. É bom também. Do cagado. Banha de traíra. Meu filho. É muito difícil. Está com o matão. Você tira o litro que quiser. Mas da traíra. Da traíra é difícil. É. O timbu. Eu tirei já banha de timbu. Banha de molcó. Banha de breá. Tudo isso eu já tirei banha. Meu filho. Agora da traíra. É difícil. É raro. Agora a traíra eu sei que para matar a fome é boa demais. Para matar a fome é. Para a linha seca. É mais. Vamos dar quem enrega. Tem um negócio aí que tinha aí. Eu não sei para. Está lá do outro lado. Está ali. Está ali. Está ali. É. Ah traíra é boa demais para matar a fome. Ô Antônio. Já que tu vai tomar uma. Diz uma lua aí. Outro não é daqueles que diz. Diz aí. Diz. Diz. Vai Antônio. Vai Antônio. Quem toma uma de cana sempre sabe dizer uma lua. Diz. Eu vou tomar logo a cana. Toma logo né. E ele toma uma meia grana. Ela morre. Ela morre. Eu gosto muito de cachaça mas ela me prodigica. E chegou a ver a Chica pisou no meu pé inchado. Eu não vou dizer o resto não. Depois eu vou dizer um. Diz. Doido não tem paciência. Ladrão não tem consciência. E diz que outras pessoas não tem coração. Mulher. Eu não vou falar né. Vai Antônio. Diz. Mas não. Mas eu. É que eu não quis dizer o resto. Pois olha meu filho. Mas eu sou. Eu fui. Eu fui um caçador. Já chegou a ver a Chica pisou no meu pé inchado. Eu já estou acanalhado. Vamos embora. E por Chica. Ei. Tem um compadre Antônio que diz. Que não gosta de cachaça. Mas ela bota a pessoa para trás né. Ele puxa para frente a cachaça. Ela puxa para trás. Vai Antônio. Diz aí. Olha. Eu fui um caçador. Prestei muita atenção. A tudo. Enquanto que tinha no mato. Daí eu digo. Eu vejo o ronco do lambu. O zoar da jandaíra. O prear na mancambilha. Na serra de Itujacu. O peixe fogo no rio. O punaré no pinaco. E o bola no baixinho. Ei. Sabe. Mandar um. Um alô para seus admiradores. Que. É. Tanto vinham pedindo. Que a gente mandasse. Gravasse tico. O pessoal gosta dele. Gosta das mentiras. Oh. Das histórias dele. Tá sério. Mas mentira mesmo. Porque mais mentira do que esse meu filho só se vindo além. Meus irmãos e amigos todinho que me escutam. Que me aprórdem. Graças a Deus. Por quê? Vai. Vai menino. Vai. 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 Eu quero agora agradecer a todos. A vocês. Pela receptividade. Por nos receber tão bem. Por contar tanta história. Três irmãos. Agradecer a ele que fez essa ponte. Que eu não conheci o Antônio nem ela. Mas ele me falava muito de vocês. Três irmãos. Sempre falam em vocês. Nós somos muito lidos. Eu não contei nem da metade. A metade. Ah. Outro dia a gente entrou. A correnta que eu tenho com ele. Quanto a Zefinha. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Qualquer dia eu vim pra gente continuar. Isso que eu gostei da conversa. Isso eu tenho aprontado muito com eu. Mas não era mais que eu não. Não era mais não. Era nada. Teimoso. Teimoso. É. 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 Eu tô com ele dizendo. Toma. Tá quieto. É que tu não tem cabelo. Mas as pernas. Agora isso aqui. Quando toma um. Arranha lá. É. Um que morreu. Mas brigar. E era. Ele dizia que ele era moco. E era. Aí ele ficava bravo. Mas. Eu conheci um sobrinho de vocês. Lá na fazenda. De. Na leite. Na queijeira. Que cuida lá do gado. Lá em Giraído. Lá em Giraído. Sim. Eu conheci. Tão bacana. Ele por recém. Eu acho que é filho do que morreu. Eu acho que é. É. Deve ser filho do que morreu. É. É. Era esse. E eu. E eu. E eu. E eu conheci um filho dele também. De Tico. Lá na. Na Papa Fina. É. É. Um garoto. Um rapajó. É. Graças a Deus. Tem dois. Tem faixeiro que só. Tem. Tem mais faixeiro do que. Do que. Do que. Do que. Macambira. É. Tem mais faixa aí dentro dessa região do que Macambira. Não acredita não. Ele diz que é não sei o que. Não sei o que. Sim. Dizendo aí. Até Grigora. Ele diz que não sei o que. E é. Diz que o pai é o que cria. É. Tá aí vendo. É. Então gente. Eu quero agradecer a vocês. Por tudo. Pelas histórias. Pelas vivências. Os causos. Obrigado meu filho. E vamos mandar um abraço. Um alô. Para nossos amigos. Você pode falar dos seus amigos. Eu mando um abraço para meu amigo. Eu vou ver vocês. Olha. A família. E o pai dele. Dona Francisca. E eu me esqueci de outro. Porque olha. No dia sete. Tem a missa lá. Ou é no dia oito. É no dia. É no dia quatro. Eu vou vim. Pronto. Do mês que vem. Na véspera da eleição. A gente vai estar lá. É. Não é? É. Lá na morada nova. Nas Cândias. Lá em Minhas Cândias. Lá em Minhas Cândias. Guiiga só fala em tu. Guiiga. Tu que pede. Para que eu olhe a meu avó. Eu agradeço por tu. Por seu filho. Eu agradeço por tu. Por seu filho. Fale para o fadigo. Tá certo. Tá certo. E aos meus amigos todos. Não se preocupa não. Então um abraço para o Zefinha. Pacheiro. Zé Vicente. É verdade. Todo mundo de lá. Maurício João. Pra Zé Vicente eu sou desejo. Uma Roma difícil. Não vale na bunda. Porque não pode se sentar. Porque fica sempre desse sentar. Isso briga. Cunhado. Mas adora o cunhado. Presta os irmãos. Ele diz que eu sou professor dele. Mas não sou não. Quem diga? Zé Vicente. Zé Vicente. Eu conheço a telha. Eu conheço a telha. Pois é meu filho. Pra mim é um amor de pessoa. Fazer uma caravana. Vamos lá. É ele o Nildim. Nildim. E tem Zé Vicente. Lá nas calbeiras. É meu filho. Tudo. Mas já está logiando por acaso. É. Vai bando de corno. Que quer nome seu nome. A língua está boa. É um amor de pessoa. É um aleijado velho. É gente boa. É casado com a prima da gente. Ainda é parente da gente. Mas é um amor de pessoa. Graças a Deus. Vamos lá qualquer dia. Fazer uma caravana. Vamos lá. Rapaz. Nós vamos e nós gravamos um vídeo por lá. Nós sai gravando de vídeo. Você nasceu no... Que é uma peça boa. Agora quer desse tamanhinho. Mas só tem rindado. É. Gente boa. Nós vai mesmo. Pois é. Manda um abraço para esse pessoal. Que eu não conheço ainda. Mas certamente em breve eu vou conhecer. Eu vou lhe contar uma. Conta pai. Vou lhe contar uma para o Derradeira. O que é um amigo bom. Sim. Eu vinha mais ele. Fazia 15 dias que eu estava lá mais ele. Matar um gato. Hum. Gato ladrão. Gato tafato. Hum. Aí a máquina tinha passado na porta dele. Espindo xixi que era assim. Aí tinha uma puteira assim na frente. Tinha e tem. Aí 15 dias. Nós despedimos. Ele não ia descendo. Aí ele disse. Ei, 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 ei. Com o aleijado não presta não. Aí ele disse. Aí eu digo. O que é que foi senhorinho? Ele disse. Quando você chegar em casa que tiver. Mesmo assim. Você se lembra. Eu digo. Rafa puta que o barulho é o aleijado. É. Que calma essa merda. Não ta dizendo que não vale nada. Já foi poeta. É violeiro. É rinho que nem coceiro. Ele já foi poeta. É rinho que nem sarna. É rinho. Lá ligou a profissão. Após fez essa com eu. Eu já ia descendo assim. Aí vinte e vinte e cinco braços. Ei, ei, ei. Para aí. Tu pensava que era uma coisa que ele ia dizer. O que que foi senhorinho? Quando você chegar em casa que tiver. Mesmo assim. Se lembra. Eu digo. Ah. Então gente. Muito obrigado. Muito obrigado meu filho. Muito obrigado.